Buflama 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 Por que tem casa na França acima de nós? Por que tem casa na praia acima de eles? Por que tem um tac na praça acima de nós? Monde que bota tem solta depende só de mulher? Me cubou nos heros homens diferentes, longe de cima do seu coteiro, pouco vontade de ser acima de mim, a mim tem medo de ser acima de mim. Me cubou nos heros homens diferentes, longe de cima do seu coteiro, pouco vontade de ser acima de mim, a mim tem medo de ser acima de mim. Música 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 Mico bonos e dos homens diferentes Longe em cima se ocultar Pouco vontade de ser cima Amigo medo de ser cima Compadre, eu não lhe dou chá de cabelo Compadre, eu não lhe dou a pessoa na mama Hoje eu vou pretendo do quinto Amor e que eu vou estar tenso Depende de sua mulher Compadre, eu não lhe dou chá de cabelo Compadre, eu não lhe dou a pessoa na mama Hoje eu não lhe dou a pessoa na mama Amor e que eu vou estar tenso Depende de sua mulher Amor e que eu vou estar tenso Depende de sua mulher Amorim que bota-team Amorim que bota-team Amorim que bota-team Obrigado.